Prémios Novos E agora vamos ao Prémio Criatividade. É um prémio que nos é muito apetecível, todos nós somos de algum modo muito criativos e foi necessário muita criatividade, sobretudo financeira, para organizar esta cerimónia. Ora, eis os nomeados desta categoria. Prémios Novos Foi um projeto que teve muito reconhecimento pela série em si, que é muito boa. Filipe Carvalho. Foi nomeado para um Emmy este ano e as minhas ideias, meus conceitos iniciais, foi o que deu origem, depois no fim, ao genérico que vemos hoje no ar. Foi com a série Cosmos que Filipe Carvalho, de 33 anos, alcançou a maior parte da notoriedade já conquistada na televisão norte-americana. Foi um dos criativos que ajudou a pôr de pé o genérico da nova série com base no original de Carl Sagan. Ninguém o levou até ao diúdo, foi Filipe que lá chegou bastando-lhe para isso o envio do portfólio através de e-mail para um estúdio nos Estados Unidos. Um só e-mail. A resposta chegou com sucesso, em anexo. Vasco Vicente. Eu acho que quando falo sobre uma brincadeira, é como um sonho, é o mesmo tempo. Quando sonhos sobre algo, nunca esperas que isso fosse uma realidade, como uma ideia, como um processo criativo, então são quase as ideias que sejam as melhores ideias, como uma brincadeira. Braulio Amado Hey, 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 you, you want graphic design? I'll give you the best graphic design in the world. Newspapers Edgy illustrations Reggae covers T-shirts Design, more design, more design Design, fantastic design, bugs, great design, modern design, great design, for you! Extensive list of clients Great clients, good work Good design, Perry Melo Braulio Perry Melo Braulio.com Bem, acho que contemos dúvidas de quem é que tem a melhor apresentação. Agora falta saber quem é que vai vencer. Para isso, vamos chamar ao palco o Raul Simão, Marketing de Manager da Sagres. Por favor. Boa noite. Boa noite. Raul, para além de ser um patrocinador visionário e assertivo, Sagres, sempre a minha bebida favorita. Nem outra coisa seria de esperar, não é? E agora sem álcool, ainda melhor. Raul, não é? É verdade. Bom, hoje, curiosamente, estávamos numa outra cerimónia da Gala dos Criativos e vi uma pessoa da Sagres a dizer que a Sagres ia fazer um passatempo, era um passatempo dirigido a todos, em que o que se desafiava era a responder como é que estaria a Sagres daqui, a garrafa da Sagres daqui a 100 anos, não era? 75 75. Eu na altura na cerimónia não quis responder, mas eu imagino-a, como sempre imagino-a que é, espero que esteja vazia. Depende-se já, se fores tu que é a questão ou não, não é? Sim, 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 é verdade. Mas qual é o desafio é esse? Não, a verdade é que este ano o Sagres faz 35 anos e nós estamos a patrocinar o clube dos Criativos. E um dos desafios que nós estamos precisamente a lançar a toda a comunidade dos Criativos é precisamente para verem, para nos dizerem como é que eles projetam a Sagres daqui a 75 anos, nomeadamente a sua garrafa. E basicamente esse é o desafio que nós lançámos à Coisa do Mora. E é um desafio bastante criativo, podem todos participar. Ora, vamos saber quem é que vai ganhar o Prémio de Criatividade. Parece que estou um pouco inquieto. Vasco Vicente Bem, o Vasco Vicente não está cá e agora é sério, devido à greve da TAP. Tivemos quase para alterar a cerimónia, daqui a 20 dias faríamos de novo, para que ele pudesse estar cá connosco, mas isso não aconteceu. Mas a verdade é que ele primeiro disse que a Ana Castanho iria receber o Prémio em seu nome, mas a Ana Castanho está justamente nesta Gala de Criativos e passou essa função à minha amiga Xana Alves, que está aqui. Xana Alves, ao palco. Uma salva de palmas para Xana Alves. E por esse motivo, e por estar presente hoje, obrigado a todos que me suportaram até hoje, ao mesmo tempo, à minha filha e aos meus amigos. Especialmente queria agradecer aos Prémios Novos por me atribuírem este Prémio. E pronto, mais uma vez, obrigado a todos. Até à próxima. Faz de conta que eu sou o Vasco. Por acaso aconteceu aqui uma coisa que eu nem sequer sabia, que havia uma mensagem do vencedor a agradecer o Prémio. Portanto, nesse caso, vieste só a receber o troféu. Queres dizer alguma coisa sobre a criatividade? Sei lá, quero. Não queria ser muito moralista, porque nós caímos sempre na tendência quando alguém nos põe num pulpito com o microfone à frente, ter um discurso, não sei o quê. Mas eu trabalho diariamente nesta área também, como produtora, e acho que há uma frase que eu repito todos os dias, mas é porquê que raios não deixam cada macaco no seu galho? Porquê que as marcas chamam criativos para ter ideias criativas e para depois lhe bater com taques de beisebol nas pernas e dizer Não, põe azul onde está vermelho, põe não sei o quê, não queremos macacos, põe cavalos, porque cavalos têm mais a ver com isso. Está aí o diretor de Martins da Sacos. E por isso é que devemos agradecer às marcas que efetivamente são inteligentes. Vem, Jana, vem agora. Porque é um bocadinho nonsense perderem tempo e dinheiro a contratar pessoas para depois não as deixarem trabalhar. Portanto, quer dizer, não faz muito sentido. Portanto, realmente deixem as pessoas que querem fazer coisas e que têm estas ideias, como o Vasco diz, que às vezes podem parecer aprovalhadas e estúpidas e muitas vezes são só brilhantes, porque são disruptivas. Quer dizer, nunca se viu ninguém, muitas vezes, inovar sendo absolutamente consensual ou fazer alguma coisa que é esperada. Por isso, às vezes, há que deixar, há que dar margem àquilo que é novo. Eu fico um bocadinho triste porque vou fazer 33 anos e, portanto, restam-me dois anos para fazer alguma coisa que mereça um prémio destes. Portanto, se o prémio não chegar ao Vasco, também, quer dizer, também mereço, não é? Não foram 32 anos inúteis. Portanto, ele vai compreender. Obrigada. Obrigada. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Havia um anúncio. Eu não sei quem é que escreveu este anúncio, mas recordo, já que falamos em criatividade e publicidade em Portugal, que era dos Relógios Lância. Alguém se recorda dos Relógios Lância? O anúncio era assim. Se o seu relógio não é um Lância, lance-o fora e compre um Lância. Vai, eu adoro este anúncio.